Salve, salve turma amada! Oh turma boa do meu coração! Pra eu estar assim com tanta saudade de vocês Hummm Dos abraços calorosos E turminha, eu vejo a hora dessa pandemia passar logo Pra gente retornar as nossas atividades calorosas, certo? Bom, qual é o assunto da aula de hoje, Pró? Iremos revisar, é isso mesmo Iremos revisar a reportagem Assim também como iremos aprender um assunto novo Muito legal, isso mesmo Vamos aprender as palavras terminadas em Oide Isso mesmo, vou soletrar O, I, D, E Oide O que é isso? Bom, vamos aprender já já Sabe por quê? Porque antes eu trouxe uma música pra vocês Isso mesmo, peço que nesse momento vocês levantem Quem não quiser levantar, pode continuar sentadinho Mas que cante Cante com vibrações Vamos colocar as nossas energias positivas lá em cima Vamos iniciar nossa semana Com muito amor, com muito carinho Certo? Prestem atenção na música E cantem junto comigo Bingo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto